Nós viemos entregar aqui um conjunto de 10 pontos para a celebração do protocolo em setembro com o Ministério da Educação, que vai fazer a identificação do conjunto de matérias estruturais e a sua calendarização, o seu tratamento, ao longo desta legislatura. São questões que essencialmente têm a ver com as quatro grandes temáticas de negociação coletiva que há muito tempo a FEMPROF fez chegar ao Ministério da Educação. Uma que tem a ver com o problema da precariedade e com a necessidade de o resolver, que é uma forma de valorizar também o exercício e a profissão docente. Uma outra que tem a ver com as questões das carreiras e com a recomposição da carreira, a recontagem do tempo de serviço, a abolição das cotas e das vagas. Uma outra matéria que tem a ver com as condições de trabalho e os horários de trabalho dos professores e que também aqui obrigam a uma alteração no sentido de permitir um exercício da profissão com mais qualidade. E uma última matéria que tem a ver com o rejuvenescimento da profissão docente. Portanto, da parte do Ministério houve a declaração de que, sim senhoras, estavam disponíveis para a celebração de um protocolo desta natureza, adiantando, contudo, que daqueles 10 pontos que nós apresentámos, eventualmente poderiam não ser coincidentes em todos, porque haveria alguns em que estão de acordo com aquilo que nós apresentámos, mas outros não. Veremos. Ficou essa expectativa criada de se conseguir, então, no mês de setembro, celebrar um protocolo para a legislatura, que negocie as várias matérias que ponho em causa hoje, claramente, a valorização da profissão e o exercício do trabalho de professor. E, portanto, é com essa expectativa que saímos daqui, sem, contudo, podermos afirmar que, de facto, vai ao encontro daquelas que são as nossas pretensões e as pretensões dos professores portugueses. Portanto, a seu tempo se verá se o Ministério da Educação está, de facto, preocupado em resolver os problemas dos professores e da escola pública portuguesa.